Você tem um pai que é apaixonado por você E ele te ama e antes mesmo de você nascer Ele já escrevia sua história Amor de pai, amor de mais amor perfeito É o amor maior do mundo E uma declaração de amor Vamos fazer todos juntos Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Você tem um pai que é apaixonado por você E ele te ama e antes mesmo de você nascer Ele já escrevia sua história Amor de pai, amor de mais amor perfeito É o amor maior do mundo Uma declaração de amor Vamos fazer todos juntos Levante as mãos pro céu Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus Levante as mãos pro céu E faz o coração pra Deus que com sua voz declare sou apaixonado